Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um evento promovido pelo Geprofia. Eu sou a Ana Carolina, coordenadora pedagógica dos cursos de gestão de projetos, e hoje a gente vai tratar de um tema muito oportuno, que é a liderança transformacional na gestão de projetos. E o nosso convidado é o professor Roberto Carvalho. Ele é mentor executivo, professor, mais de 45 anos de experiência profissional nas áreas de gestão executiva, supply chain, marketing, planejamento estratégico e desenvolvimento de negócios. Ele liderou equipes e empresas dentro e fora do Brasil, em ambientes multiculturales e complexos. O seu foco hoje é desenvolver organizações através do empoderamento, entrosamento e fortalecimento dos grupos. Ele é formado em administração, pós-graduado em psicologia social e membro do grupo de excelência em administração estratégica de pessoas e tecnologias. Professor Roberto, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado, Ana. Boa noite a todos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Só um segundinho. Eu quero, antes de mais nada, agradecer o apoio da FIA, agradecer a oportunidade que eu tenho nesse momento aqui de compartilhar com todos vocês esse momento aqui, que eu espero que seja de grande utilidade a todos. Então, vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre liderança transformacional na gestão de projetos. Para quem tem o privilégio da visão, aqui tem meus dados de contato, ficaria honrado de ter em minhas redes sociais. Para aqueles que não têm esse mesmo privilégio, eu quero me apresentar. Eu sou um homem branco, uso óculos. Eu tenho cabelo, mas ele é bem curto. Eu corto ele bem curtinho. Estou usando uma camiseta polo de manga, igual a cinza, e corpo preto. E é isso. Ao meu fundo, eu tenho um fundo falso aqui, que é um fundo preto, para atenuar a tela para todos vocês. E espero ter ajudado com essa minha apresentação aqui, inclusive. Meus dados de contato todos estão aqui. E, mais uma vez, ficarei feliz em poder trocar depois com vocês na medida do interesse. Muito bem, pessoal. Como eu falei, hoje nós vamos falar sobre liderança transformacional. Nada mais coerente do que a gente começar entendendo, ou compreendendo do que seja, do que vem a ser liderança transformacional. E eu espero que, ao longo dessa nossa conversa, a gente faça uma conexão entre essa temática e a prática da gestão de projetos. Lembrando que não é uma palestra de formação para gestores de projetos. É para vocês, mas não é uma abordagem específica sobre metodologias de gestão de projetos. Mas, sim, em que momento a liderança transformacional se conecta com essa prática aqui dentro do ambiente corporativo. Muito bem. Dentre as várias definições que existem, eu não vou ler o texto todo, mas eu fui buscar lá no nosso famoso, nosso amigo, o chat GPT. E eu busquei vários locais e achei essa aqui bastante interessante. E eu vou salientar aqui os pontos que estão em vermelho. Então, quando a gente fala de liderança transformacional, a gente fala de uma liderança que inspira, que influencia positivamente, trabalha a criatividade, trabalha a inovação, compartilha a visão, trabalha especialmente com o pensamento criativo, ou fomenta o pensamento criativo, incentiva o autodesenvolvimento e fortalece a equipe, promove uma cultura de excelência. Por que eu trouxe isso daqui? Porque todos os elementos que nós estamos vendo aqui, que eu salientei, eles fazem, evidentemente, referência às habilidades que a gente chama de socioemocionais, ou as soft skills. É indiscutível que essa dinâmica, essa atividade, ela interfaceia com o número substancial de pessoas dentro das organizações. Então, por isso que eu trago essa abordagem aqui, ou essa definição, que é para permear a nossa conversa de hoje. Então, olha só, são elementos que se fazem, não só presentes, como necessários dentro da cultura organizacional, e, sobretudo, dentro dessa prática aqui da gestão de projetos. E quando a gente fala de gestão de projetos, vem à nossa mente a metodologia ágil, que foi publicada lá em 2001, e nasceu fundamentalmente na indústria de TI, de tecnologia da informação. E lá foram definidos, foi criado um manifesto, onde se definiu quatro valores e doze princípios. E também fiz questão de trazer aqui, porque isso, mais uma vez, vai se conectar com aquele que a gente quer falar. Então, olha só, desses quatro valores que a gente está falando aqui, todos eles demandam para o software. Então, quando a gente fala em indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas, isso fica bastante evidente. Quando a gente fala o software funcionando mais do que a documentação, aqui a gente pode entender o seguinte, funcionando para quem? Funcionando para o seu cliente final, a partir da perspectiva e das necessidades e ou limitações dele. E aqui a gente pode inserir a perspectiva da empatia, como sendo um elemento fundamental para a compreensão e para o desenho, a entrega, o desenvolvimento, seja do que for, a partir da necessidade específica daquele cliente, entendendo a sua realidade, as suas características próprias. Colaboração com o cliente, mais do que negociação de contratos. Quando a gente está em uma relação entre empresas, quando a gente vai apelar para o contrato é porque a coisa realmente já, normalmente, já sai um pouco do controle. E colaborar com o cliente significa estar acompanhando rotineiramente, ter uma parceria efetiva que vai transpor todos os obstáculos que vão surgir no desenvolvimento de qualquer projeto. Então, quem está me ouvindo aqui, evidentemente, trabalha com esse universo. E eu posso afirmar aqui, todo projeto, por mais que você planeje, sempre haverá o elemento de surpresa, sempre haverá um desvio de rota, sempre haverá algo que foi ou sub ou super dimensionado, e por aí vai. Então, ter um ambiente colaborativo com os clientes é fundamental para que essa parceria se estabeleça. E aqui a gente já quebra um paradigma de que não sou mais eu, eu o cliente. Somos nós em função de um objeto, de um objetivo, melhor dizendo, a ser transposto. E a colaboração, portanto, ela é fundamental. Aqui a gente fala da colaboração com o cliente, mas eu estenderia para a colaboração em todos os livros, em todos os ambientes, inclusive dentro da tua organização. A gente vai falar um pouquinho disso aqui também. Ajustar-se à mudança mais do que seguir um plano. Isso traz para a gente a reflexão da resiliência, adaptabilidade. Todos vocês já devem ter ouvido falar do acrônimo do BANI, que faz referência ao mundo que é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Ou seja, esse é o mundo onde a gente vive, e a metodologia ágil veio também em consequência disso. É um mundo em que as mudanças são muito profundas, muito rápidas e muito intensas. E exige da gente uma habilidade de adaptação, de resiliência, de dar um passo atrás, seguir adiante, ajustar novas rotas, buscar novos caminhos. Claro, veja bem, a metodologia ágil, especialmente, ela se propõe a isso. Ela é um facilitador para isso. Mas eu penso que ela, por si, só qualquer metodologia, qualquer ferramenta, se não tiver, sem o envolvimento adequado, o envolvimento humano adequado, ele morre na mesa, fica em cima da mesa. Então, portanto, são habilidades que a gente precisa começar a pôr na pauta da nossa agenda para que as entregas sejam mais fluídas, sejam mais aderentes internamente e também externamente. E aderente a quê? Não só ao produto final, que é evidente, mas também aderente ao cenário nos quais estamos inseridos. Está certo? Aquilo que você faz para um cliente pode não ser adequado para outro cliente. Claro que existem aí as suas exceções, mas, via de regra, a forma de se relacionar, a forma de compreender, a forma de apoiar o teu cliente na busca de uma melhor solução, vínculo de confiança, são todos elementos que permeiam essa relação, mas que são, de alguma maneira, considerados no manifesto ágil, certo? Mas que não fazem parte da metodologia propriamente dita. Então, esse é um elemento que eu trago, que eu acho que é bastante importante. Quando a gente olha para os 12 princípios, da mesma maneira, a gente traz também aqui e vai reforçando essa premissa, de que existem elementos que nos forçam a considerar as soft skills, as habilidades na gestão das pessoas, na autogestão, habilidade de comunicação, que é um ponto que a gente vai explorar aqui. Então, quando a gente fala desenvolvedores e clientes devem trabalhar juntos, diariamente, durante o projeto, é o que eu falei há pouco, de quebrar, de romper aquela relação unilateral. Você me pede, me paga, eu vou lá te entregar. O que era uma verdade, claro, de uma forma simplíssima, mas era uma verdade até bem pouco tempo. Então, a gente vai criando uma simbiose, vai criando um entrelaçamento para que haja uma construção coletiva, colaborativa, e sim, isso permite, como um efeito colateral, permite bastante a gente ter elementos inovadores, tanto no processo e que vai culminar no resultado final. Então, olha só, a gente começa aqui a olhar não mais e não apenas para o projeto, mas tudo aqui... E onde ele está inserido? Tudo aquilo que orbita a gestão de um projeto. Está certo? Então, desenvolver o projeto a partir de requisitos claros, é evidente que o requisito tem que estar claro. E aqui, de novo, reside a questão de interpretação e de comunicação. Por mais que eu tenha mecanismo, por mais que a metodologia me ajude nisso. Porque, olha só, pessoal, é bastante comum que você enxergue elementos que o seu cliente ainda não está enxergando. E se é ele quem vai lhe trazer os requisitos, cabe a nós aqui, e a partir desta conexão, prover ou promover uma reflexão maior e uma ampliação de perspectivas, para que os requisitos reflitam em algo que seja de maior valor agregado. Eu posso entregar um requisito bem feito, mas de algo que não vai ser tão adequado. Porque, em muitas circunstâncias, a pessoa que está do outro lado não necessariamente é um indivíduo que entende de tecnologia tanto quanto você. talvez por isso ele esteja contratando o seu serviço, contratando a sua empresa. Está certo? Então, olha só, isso é fundamental. E promover a mudança contínua. Então, não apenas nós somos impactados pela mudança do mundo lá fora e de todos os sentidos, como nós também somos agentes promotores de mudança. E isso precisa estar intrínseco, isso precisa estar incorporado e entendido como sendo um elemento fundamental dentro do papel da gestão de projetos. Porque, sim, a gente é um elemento de mudança e de uma mudança contínua. Quebra um outro paradigma de que as coisas não são eternamente boas. Elas podem ser adequadas em um determinado momento, mas ela, de tempo em tempo, vai necessitando de uma revisão, vai precisando de outros elementos, de uma adequação, de uma adaptação e por assim vai. haja visto os sistemas operacionais dos celulares. A gente não pode dizer que o primeiro era ruim. Claro que a gente pode dizer que o de hoje é melhor do que o anterior. Mas isso só faz sentido porque houve uma evolução do produto atendendo as características comportamentais dos usuários. sem essa observação, a gente continua tendo, pode ter um produto que não seja adequado ao uso daquela população, daquele público específico, seja lá onde você esteja atuando. Então, é importante a gente, de novo, entender o contexto do cenário. é bastante possível que você trabalhe com diversos clientes que tenham perfis diferentes de toda a natureza. E isso precisa ser introjetado na elaboração do teu projeto, na gestão do seu projeto. Construir projetos em torno de equipes autogerenciadas. E aqui, pessoal, vem um outro grande desafio. porque quando a gente fala de autogerenciamento, a gente fala de ter uma certa autonomia dentro das organizações. E eu trago isso porque, olha só, dentro do manifesto da metodologia ágil, ele já vai trazendo elementos, alguns princípios que vão necessariamente esbarrar na cultura organizacional e no modelo de gestão da organização. Então, portanto, para eu ter equipes autogerenciadas, eu preciso ter todo um arcabouço que circunda isso também, que promova o autogerenciamento. E traz também para a gente o protagonismo, para não dizer a obrigação de sermos autogerenciados, de trabalharmos, entendermos como profissionais que precisam trabalhar bastante o autoconhecimento em todas as suas facetas. Então, portanto, pular um pouco do conhecimento técnico específico, sim, ele é necessário, sim, ele é fundamental e sim, ele é relevante. Mas para, além disso, trazer outros elementos que vão popular esse seu repertório para que essas diretrizes aqui possam ser mais facilmente atendidas. Que façam mais, que tenha a maior fluidez na relação entre você, que é o gestor de projeto, com o seu cliente, você, gestor de projeto, com os seus stakeholders internos. Ok? Na sequência, ainda temos aqui os outros 12. Então, temos aqui, os melhores arquitetos, desenvolvedores e testers trabalham juntos todos os dias durante o projeto. E eu quero convidar todos para a gente refletir o seguinte, de que essa abordagem que eu estou dando aqui vai além da execução da tarefa, propriamente dito. Porque um arquiteto, ele tem ali o seu conjunto de atribuições, conhecimento específico que ele vai entregar. Certo? Todos eles aqui têm o seu papel bem definido. Está certo? Do ponto de vista da tarefa. O que eu estou chamando a atenção aqui é para, de novo, para além disso. Para como que a gente, então, cria e aí cola com o item anterior times autogerenciáveis. Porque, para você poder trabalhar junto, você precisa ter um ambiente de sinergia, você precisa ter um ambiente que promova a diversidade e que, sobretudo, consiga, saiba trabalhar com o erro, o erro do aprendizado, o erro da inovação, não o erro proposital, evidentemente. Um exemplo que eu dou bastante e que acho que ilustra bem é quando você começou a andar de bicicleta. Fatalmente, todo mundo que está me ouvindo agora começou a andar de bicicleta e caiu quando estava aprendendo. Uma hora você aprendeu e foi adiante. Você imagina se quando você estivesse aprendendo a andar de bicicleta, se você estivesse... Cada vez que você caísse e se levasse uma surva, por exemplo. Então, você vai tolhando a iniciativa do indivíduo. A possibilidade do erro, ela existe, ela é inerente, querendo ou não querendo. Dado todo esse contexto que eu estou trazendo aqui. Ou seja, a diversidade toda que nos circunda vai trazendo cada vez mais a possibilidade do risco. E, de novo, a metodologia ágil veio também para mitigar essa possibilidade, não para eliminar, porque ela não vai conseguir eliminar. Processos ágios devem promover o respeito e a confiança entre todos os envolvidos. Olha que interessante. Então, mais um princípio da metodologia ágil que não fala especificamente da metodologia, né? Mas ele traz um arcabouço, ele traz diretrizes para que isso seja possível. Então, olha só, a gente vai lidar, você que é gestor de projetos, você vai lidar com conflitos o tempo inteiro. Você vai lidar com desejos ou com demandas que são naturalmente opostas. Está certo? Você vai trabalhar em ambientes diversos. Então, se você tem, como eu falei, você está trabalhando com, você tem cinco, dez clientes, você precisa entender com quem você está falando lá do outro lado. E isso, naturalmente, traz pontos que podem ser de conflito ou que podem ser antagônicos. E a gente poder trabalhar em cima disso e manter o ambiente respeitoso e de confiança é, sim, um dos atributos que se espera de um gerente de projetos. Não apenas e somente dele, mas como a gente está falando para vocês, estou carregando a tinta aqui. Mas não é algo exclusivo para os gestores de projetos. Mas, sim, você, enquanto líder de uma equipe ou de uma organização, isso é um papel que lhe cabe. Caso contrário, você corre o risco de conviver com erros que não lhe serão apresentados porque a confiança não existe, não está presente. Existem vários casos aí. Tem uma série na Netflix que se chama Na Rota do Dinheiro Sujo. Alguns dessas séries tratam disso. Está certo? Ou seja, aonde que a falta de confiança mútua acabou levando algumas grandes organizações. Então, mais uma vez, eu convido a que se reflita em cima dessas questões aqui. Quando a gente fala de gestão de projetos, a gente pode aqui de uma maneira sintética trazer três elementos, que é o processo, método e a liderança. Então, a combinação desses três elementos, claro que isso aqui é uma visão mágica, a combinação desses elementos é essencial para uma boa gestão de projetos. E aqui, o liderança está em vermelho, não é à toa. Ana, acho que ter uma pessoa com a mão erguida não sei se talvez... Não sei se ele quer falar agora ou... É o professor Roberto. Professor Roberto Esbraja, obrigada pela presença. Ah, sim, muito agradecido. Agora aqui da FIA. Ah, perfeito, obrigado. Eu pensei que ele estava querendo... Ok, muito obrigado. Seja bem-vindo. Então, olha só, pessoal, e aqui a liderança está em vermelho, não é à toa, porque é o foco da nossa conversa de hoje. Quando a gente traz o elemento de liderança, a gente pensa o seguinte, bom, ok, do ponto de vista de liderança, são pessoas que estão em voltas aqui, e aí os gestores de projetos, principalmente, estão em voltas por tecnologia, por metodologia, por processos, por necessidades que lhes são trazidas, ou que são próprias, ou que é do cliente, ou que é, ou que são, perdão, necessidades internas da tua própria organização. E não é só isso. Quem traz essas demandas são, de novo, quem dispara um projeto, quem está à frente de um projeto, são pessoas que, por sua vez, trazem a mesma coisa que a gente está vendo aqui, suas dificuldades, suas limitações, suas necessidades, suas ambições, suas expectativas, e por aí vai. Então, entender esse cenário, porque dessa combinação aqui é onde as coisas podem se encaixar ou não encaixar, mas elas fazem parte de um cenário de gestão de um projeto, necessariamente. Então, de novo, quando a gente olha aqui para dentro, olhando para a cadeira do gestor, do gerente do projeto, do dono do projeto, ele tem ali, minimamente, com quem ele interfaceia, o seu time interno, seja desenvolvedor, seja PMO, seja o que for, você tem o seu time interno, você tem o seu time externo, que é o seu cliente, que pode ser um outro, um espelhamento do seu, e você pode, eventualmente, ter terceiros no meio, na composição da solução que você eventualmente ofereça. Então, isso por si só já dá um tempero bastante interessante na nossa brincadeira aqui, que são elementos que aqui no PowerPoint está simplesinho, mas acho que fica fácil de a gente perceber que a intersecção desses elementos acaba criando uma complexidade, um dinamismo bastante grande, que é um outro ponto, gente. Por mais que a gente queira, a gestão de projeto não é necessariamente ou absolutamente estática, ela tem uma natureza dinâmica, porque assim são os negócios, assim são as empresas, assim são as tecnologias e assim são as pessoas. Então, esse dinamismo, ele vai trazendo para a gente diariamente desafios que eventualmente nos sejam inéditos e que podem sim nos desafiar. Tanto a você como gerente do projeto, como ao seu time, como ao seu cliente, como ao seu terceiro, como a todo mundo. Então, é uma variável que é assim, ela é democrática, está aí para todo mundo. E, lógico, você tem aqui, então, você tem demandas e desejos de todos. Deixa eu tirar aqui da frente. Você tem restrições que podem ser tecnológica, financeira, profissional. Isso, veja só, pessoal, isso pode ser, pode estar presente em maior ou menor intensidade em todos esses elementos que estão aqui. Ok? Cultura organizacional é um outro elemento que também faz parte da brincadeira. Ele, tenho quase que certeza aqui, em momento algum ele faz parte da definição de um projeto, mas ele está lá presente. Costumo dizer que cultura organizacional é que nem oxigênio. Você não vê, mas está lá. E se faz presente. Então, olha só. E mudanças de escopo que acontecem, podem acontecer sistematicamente, continuamente. Então, veja só, isso aqui para dar mais uma pimentada e entender que assim, a complexidade, o dinamismo e o tanto de elementos que circundam a gestão de um projeto que estão no seu colo e se, você que está me ouvindo, se você não se deu conta disso, te convido a perceber e olhar ao teu redor e ver em que medida isso pode estar impactando, positiva ou negativamente, para a fluidez do seu trabalho. Ok? Cada uma dessas bolinhas, o quadradinho aqui, dá para explodir em mais 50 horas de conversa aqui. Ok? Mas o nosso intuito é trazer aqui uma visão ampla. portanto, gente, não é só o projeto, e aqui está entre aspas, porque não é para diminuir, evidentemente que não é, mas não é apenas então somente o projeto. O projeto que ele é feito de uma forma, ele é desenvolvido de outra forma, ele é entregue de outra forma, ele é revisto e ele é elaborado, construído numa complexidade maior, num cenário que passa a ser cada vez mais e mais colaborativo, cada vez mais e mais participativo e transparente. Então, traz um outro elemento para a gente levar para o travesseiro, que é a questão da transparência nas relações. Porque é evidente, todo mundo sabe que, claro, dependendo da complexidade do projeto, você tem as suas dificuldades, você tem os gargalos, você vai ter os tropeços, você vai ter os elementos surpresos, etc. E, de novo, se é uma relação de confiança, muito possivelmente o teu cliente vai apelar para o contrato. claro, estou levando em uma situação mais extremada, mas ele possivelmente vai fazer o uso do contrato que é que estava escrito lá. E, claro, então, todo esse contexto que eu estou trazendo nos ajuda a reforçar esse vínculo de confiança e essa união dos esforços no entendimento das dificuldades de todo um ecossistema, não apenas, então, somente no desenvolvimento, estou falando aqui desenvolvimento de software porque é um exemplo que eu estou utilizando aqui, mas cabe para outros projetos que não sejam especificamente de tecnologia da informação. tem esse sujeito aqui que ele fala essa frase aqui que eu acho muito interessante, entre o que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu digo, o que você ouve, o que você quer ouvir e o que você acha que entendeu, há um abismo. dá um pouco até de medo da gente olhar para isso daqui e dá mesmo, porque, e é natural, eu acho muito legítimo que a gente, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente parta do princípio de que o óbvio é óbvio e está tudo bem, vamos embora. O óbvio, a gente sempre costuma dizer isso, o óbvio precisa ser dito, e isso traz para a gente, dentro desse bojo aqui, a habilidade de comunicação. Então, veja bem, as perspectivas sobre o mesmo objeto, elas sim podem ser bastante diferentes. Então, acho que esse desenho aqui é bastante emblemático, porque o objeto é o mesmo, mas, de repente, eu estou querendo lá o amarelinho e você está olhando o azulzinho. Desnecessário dizer que isso aqui tem tudo para não dar muito certo. Então, olha só, quando a gente, e é um ponto que pode parecer banal, talvez nesse momento, aqui, mas eu garanto a vocês que não, não é. Não apenas para a gente entender de qual lado nós estamos olhando, se nós garantir que estamos todos olhando para o mesmo lado ou a partir da mesma perspectiva, para que a gente tenha toda a jornada que ela seja minimamente garantida para que a gente caminhe para o lado ok, para o lado certo, para o lado adequado. Ainda que existam os tropeços, ainda que existam as barreiras, e, de novo, ainda que existam as surpresas no meio do caminho. Mas esse é o ponto central, o ponto necessário, não só para você como gerente de projeto, frente ao seu cliente ou junto ao seu cliente, mas também olhando para a tua equipe internamente. e eu volto a dizer, sim, as metodologias, seja lá qual for, elas nos ajudam a isso, mas eu estou indo para além disso, porque mesmo elas, como a gente está falando de comunicação humana, as possibilidades são imensas. Ainda não vem nenhum algoritmo que traduza tudo e tudo aquilo que a gente pensa, que a gente sente, que a gente deseja, e por aí vai. Então, mais uma vez, convido vocês para que, no cotidiano de vocês, tragam esses elementos lá no início e que desenvolvam isso dentro da tua equipe. É fundamental, porque isso ajuda na liderança transformacional. Isso ajuda também dentro de casa. Para não dizer principalmente, não exclusivamente, mas também te ajuda muito a fazer a gestão de um time que seja autogerenciado ou que caminhe para o autogerenciamento, onde você consiga ter um ambiente de sinergia e entregas maiores e melhores. Isso aqui é um exemplo que eu acho que todo mundo já deve ter visto. Eu peguei na internet esse desenho aqui. Mas entre aquilo que o cliente explicou e o que ele queria, olha quantas variações são possíveis. E, a depender do que ele explicou, quase todas aqui seriam possíveis. Não sei qual foi a narrativa, mas ele queria alguma coisa talvez para sentar e balançar. Então, todas essas possibilidades aqui, de uma certa maneira, funcionam. Quando a gente pensa, então, no conflito, ou, melhor dizendo, quando a gente pensa na questão da comunicação, isso aqui, minha gente, reflete em custos. Isso aqui reflete não apenas em custos financeiros, como custos emocionais, o seu desgaste com o seu cliente. Vamos imaginar que o cara pediu lá a árvore com a escadinha e você entregou o pneu. Você tem um desgaste emocional, um desgaste de relacionamento com o teu cliente bastante grande. Os profissionais da administração costumam dizer, ou da área de negócios, costumam dizer que para você ganhar um cliente custa muito. Para perder, é fácil. E é melhor mantê-lo. Então, veja bem, quando você incorre em umas situações que, se eventualmente são situações frequentes dentro da sua organização, acende, tem uma luzinha amarela acesa aí, porque isso não é bom para absolutamente ninguém e em nenhuma circunstância. Quando a gente fala, então, novamente, de gestão de... Perdão, de gestão de projetos, quando a gente fala, de novo, da liderança, a gente tem aqui... O Alapidar trouxe aqui um estudo que diz que os conflitos acontecem 90% por conta da maneira de falar. Olha só, muito mais do que pelas diferenças de opinião. Então, a maneira de falar, sim, importa, que conecta com uma boa parte do que eu trouxe até agora aqui. Então, tem formas e formas de a gente se comunicar. E não apenas falar, mas também de saber ouvir. Está certo? Então, a comunicação, de novo, gente, ela pode parecer algo trivial e a gente, como ser humano, acabar desconsiderando o trivial, ou trazendo ele para uma camada sem relevância alguma. E eu trouxe aqui também um outro gráfico do World Economic Forum que traz as principais dez habilidades de gestão, de liderança para o ano de 2023. Por que eu trago isso? Porque esse é um gráfico aqui que ele não está direcionado para nenhuma indústria específica. E para nenhuma profissão específica também. Cabe para todos nós aqui. Claro, que em determinada medida aqui, um mais, outro menos. Mas o que eu queria ressaltar, gente, é que nessas habilidades que o Gartner traz para nós, nós temos vários elementos que são elementos comportamentais. Muito mais do que os elementos técnico-cognitivos. Está certo? Que, mais uma vez, são absolutamente necessários. Não adianta você ter tudo o que eu falei e você não saber fazer o que você tem que fazer. Não adianta nada. Está certo? Porém, aqui, quando a gente traz aqui auto-eficácia, por exemplo, alta com U, não é com L. Traz para a gente o protagonismo, traz para a gente o auto-gerenciamento, traz para a gente a responsabilidade de buscar esse caminho e traz para a gente a necessidade, para não dizer obrigatoriedade, fazer uma reflexão do seguinte, bom, ok, aonde que eu estou? O que te trouxe até aqui não necessariamente vai te levar adiante. E esse acho que é um ponto importante para a gente refletir. Está certo? Olha aqui, olha. Trabalhar com os outros é um elemento também que faz parte dessa habilidade da liderança. E, claro, a gente está falando da gestão de projetos, há uma liderança nata aqui dentro, obrigatória aqui dentro, que ela tem que acontecer. Ela acontece, mesmo se talvez você não se deu conta disso, mas ela está acontecendo. Na medida que você está negociando, na medida que você está estabelecendo prazos, distribuindo tarefas, trazendo gente nova para o grupo, fazendo mobilizações, tudo isso tem a ver com liderança. Então, olha só, a liderança é exercida através, vai ser melhor exercida através do emprego dessas habilidades aqui. Ok? Então, é importante a gente levar isso adiante. Eu também não vou ler tudo isso daqui, mas eu queria só trazer pra vocês algumas consequências que eu acho que são universais para uma má comunicação. Diminuição da motivação e do comprometimento da tua equipe. Gestão de projeto pressupõe uma equipe trabalhando, não importa o tamanho. E, de novo, a equipe pode incluir pessoas da tua empresa, como pode incluir equipe de terceiros também. A má comunicação tem impacto direto nisso. E equipes não motivadas ou não comprometidas impacta diretamente na execução do seu projeto. Eu bato carimbicinho. Redução do índice de produtividade, que é outro elemento que te deixa com as calças da mão. Quando você faz a definição de um projeto, um dos indicadores ali é teu prazo de entrega, produtividade, tá intrínseco ali. Então, olha só, são vários elementos que trazem, que estão implícitos ou que podem vir oriundos de uma má comunicação. E reforço, em todos os vetores, em todas as direções, aumento de custos e perda de posições do mercado. A questão de comunicação, gente, ela tem, inclusive, o impacto na marca da tua organização, na marca empregadora e na marca enquanto fornecedor de serviços, seja ele qual for, produtos ou de serviços. eu tenho certeza que quem está me ouvindo aqui já deve ter tido alguma experiência que é assim, esse produto, esse serviço daquela empresa eu não compro. Você teve uma experiência X qualquer que ficou gravado naquilo e que pode ter sido uma derivação disso daqui, gente. Tem um ponto que é importante que nem sempre essas questões aqui elas são explicitadas, especialmente pelo seu cliente, nem sempre. Cabe a nós termos uma visão, um olhar atento a isso para que isso esteja ao nosso alcance para que a gente consiga fazer a gestão, o direcionamento adequado na medida que as coisas forem também acontecendo. Um outro ponto aqui também, olha, não compreensão dos objetivos empresariais por parte da equipe. Isso distancia a equipe de todo um planejamento estratégico. Mais uma vez, pode ser dentro da tua empresa como também para o cliente. Quando eu contrato um projeto seu, esse projeto está conectado com uma demanda estratégica da minha organização. E se você minimamente não tiver entendimento disso, os impactos, as necessidades, os porquês, e se você tem uma equipe que não tem comprometimento, se você tem uma equipe que não tem motivação, etc. Fatalmente, a entrega vai se distanciar muito ou substancialmente da estratégia pretendida. e isso não precisa dizer impacto em custo, imagem e por aí vai. Veja só, quando a gente tem uma situação também em cima disso que a gente está falando, e aí eu trouxe um outro gráfico aqui que é do GAC, que são os efeitos do micro-gerenciamento do seu time. Então, olha só, se você não tem uma equipe engajada, autogerenciável, se você não tem uma equipe que é, vamos dizer, curiosa, surgiu outra palavra melhor, mas que tem engajamento efetivamente e que você tenha que empurrar essa equipe, você fatalmente ou muito possivelmente vai ter que descer para fazer o micro-gerenciamento. Isso se você já não tem isso como um hábito. Dependendo da tua formação, isso já faz parte do teu mindset, da tua forma de olhar. entretanto, traz o GAC aqui que o micro-gerenciamento também é um elemento que impacta na produtividade do teu time, no engajamento do seu time, na adesão dos bons profissionais para a tua empresa. As empresas têm um desprendimento de energia bastante substancial na contratação de bons profissionais. E reter-os é um grande desafio. em algumas indústrias, em algumas empresas, a gente fala aqui de conflito de geração, isso aqui, enfim, um caminho de variáveis aqui. Mas quando a gente fala de geração, que é uma galera que está entrando, que está botando o pé no barro mesmo, metendo a mão na massa, a grande maioria é muito orientada à realização, à possibilidade de aprendizado e de realização. e o micro-gerenciamento ele vai tolhendo isso. E aí alguém pode perguntar, tá bom, mas como é que eu faço isso daqui? Claro, depende de cada situação, é uma situação, mas do teu entendimento da equipe que está com você. Se isso não lhe é claro, meu companheiro, minha companheira, meu amigo, minha amiga, eu sugiro que você comece a olhar para isso daí. Ok? Porque você pode ter talentos extraordinários dentro da tua organização que estão sofrendo, que estão sendo subutilizados, subaproveitados. E o inverso pode ser verdadeiro também. Agora, o micro-gerenciamento, você que é gerente de projetos, você começa a se tornar um profissional caro demais. Percebe? Então, como que a gente vai potencializando, vai dando vez e voz para a nossa equipe na medida, a depender do grau de maturidade dela, a depender do grau de conhecimento que eles têm, isso impacta também com como é que a gente contrata as pessoas. Então, tem um conjunto bastante extenso de variáveis que também nos ajuda a fazer como é que eu vou compor a minha equipe, como é que eu vou potencializá-la, quais são os caminhos, quais são as demandas, como que cada um vai performar mais e melhor, para que você tenha um time cada vez mais e mais coeso. E a grande dica que eu trouxe é que tenha um time que te desafie no sentido de cada vez melhor, cada vez melhor, exigir mais de você mais espaço de atuação. Isso não é um mau sinal, isso é um bom sinal. Então, se você está vivendo isso, microgerenciamento no seu time, a pergunta que eu faço é, isso é uma situação que ela é necessária ou é um efeito colateral de toda uma estrutura, de todo um ambiente que acaba te exigindo isso. Então, se isso acontece com você, se você se identificou com isso, eu te convido a olhar para esses elementos, a dar um passo atrás, ver como que a gente contrata as pessoas, como é que a gente motiva as pessoas, o grau e as práticas de comunicação interna da organização, como é que eu trabalho isso para que todos esses elementos resultam naquilo que você experimenta no dia a dia, naquilo que você prova no dia a dia. Então, vai além do projeto. De novo, não é só o projeto. Muito bem. Mais um dado aqui do Economist. 44% afirmam que falhas de comunicação causaram atraso e fracasso nos projetos. 44%. 18% afirmam ter havido perda de vendas, 30% das quais foram avaliadas entre 100 e 1.000 dólares. Então, é dinheiro. Aqui, a gente está falando dos mensuráveis, mas tem todas as outras variáveis não mensuráveis, por assim dizer, e que, em algumas situações, são até mais impactantes do que a perda financeira. Então, esse é um dado que a Economist trouxe de 2018, nem é tão antigo assim. Eu espero que esse número tenha caído, mas eu não apostaria com ninguém isso daí. Uma pergunta que, se depois quiserem trazer no finalzinho, sobre conflito, é natural a gente pensar e entender de que todo esse cenário, toda a tua atividade como gerente de projetos, você que atua em projetos, você viva conflitos. É absolutamente inerente, não tem como. E conflito, é bom ou o conflito é ruim? O conflito é desejável ou o conflito deve ser evitado? E aqui vem um questionamento, uma reflexão que eu acho que é legal, bastante interessante de se levar também adiante. Então, o conflito, eu gosto de dividir assim, o conflito é diferente do confronto. Como é que a gente caracteriza um conflito? No conflito, ele acontece no campo das ideias. Então, tem eu, tem você e temos o projeto. É ele o nosso objeto de discussão, é ele o nosso objeto de troca, de acordos ou de desacordos, etc. Mas, quando a gente está conflitando no campo das ideias, o nosso objetivo é resolver aquela questão X ali do projeto. E a gente tem lá no plano de fundo a intenção de manter a continuidade da nossa relação. Porque, por exemplo, se você for meu chefe, amanhã vira outro projeto. Se eu sou seu cliente, amanhã posso demandar outro projeto. E nenhum projeto é exatamente igual ao outro. Então, o conflito, ele se diferencia do confronto. O confronto, por sua vez, é o seguinte, sou eu contra você. Conflonto, existe sempre o componente hostil e que acontece no plano pessoal. Sou eu contra você. Já esquecemos o projeto. Qualquer coisa que você disser, o que eu disser, vai ser apagar incêndio com gasolina. qual é o nosso grande papel aqui enquanto líder desse projeto? É fomentar o conflito. Também não vou ler isso daqui. Tem um indivíduo chamado Adiz que ele fala o seguinte, a diferença de estilos e cultura gera conflito. Então, olha só, ele acontece a explosão espontânea, porque as pessoas enxergam soluções distintas para o mesmo problema. As pessoas têm necessidades diferentes. e o William Uri, ele tem um livro já relativamente antigo, mas bastante bom, que é o Negociando para o Sim. E nesse livro ele tem uma frase que eu achei muito interessante, que ele diz, seja muito duro com os problemas, mas suave com as pessoas. Dificilmente, na apresentação, vocês viram, faço mentoria executiva, dificilmente eu vejo isso presente nas organizações. E frequentemente eu vejo que a ausência disso rompe relações ou rompe mesmo projetos e contratos que não precisariam. Porque tem, de novo, tem eu, tem você, tem o projeto, tem algo errado lá no projeto. Eu não preciso necessariamente comprar a conexão com você. E isso serve mais uma vez para dentro e para fora. Então, são elementos, olha só, que não tem como, você não vai escapar da questão do conflito. Portanto, incentive os conflitos que são construtivos. Lembra lá dos princípios da metodologia que diz o seguinte, mantenha o respeito, a cordialidade e o respeito à transparência, etc. Então, sim, você, enquanto líder, incentiva os conflitos construtivos. Incentiva a criação de ideias, a possibilidade de participar desde o início do projeto tanto quanto for necessário, tanto quanto for possível. porque é daí que você consegue ter novas possibilidades, você consegue trabalhar, inclusive, na inovação, não existe inovação sem a possibilidade de uma participação cada vez mais colaborativa. Então, o conflito, ele é desejável, ele é bom, ele é muito diferente do confronto. O confronto, ele vai, ele vai, ele destrói, ele não constrói. O conflito, diferentemente do que talvez, eventualmente, você que está me ouvindo aqui, talvez imaginasse, o conflito, ele é bom, ele é necessário e ele é um grande diferencial. O conflito construtivo, o conflito respeitoso, ele é mais do que necessário. Ok? E por que que a gente, um outro elemento que está aí dentro, também no contexto de vocês todos, é mudança. As coisas mudam a todo instante. Lembra aqui de todos os elementos que fazem, que circundam, que orbitam o gerente de projetos, um deles, um deles, só para pegar como exemplo, é a tecnologia. E a tecnologia, todo mundo sabe, muda com muita intensidade, com muita rapidez. E a gente, como ser humano, nenhum de nós é capaz de acompanhar todas essas mudanças no mesmo ritmo que elas acontecem. Então, é bastante possível que você esteja num projeto usando determinada tecnologia que ela está quase para virar obsoleto. E quando eu falo quase, não é daqui 20 anos. É quase, é quase. Por que que a gente, enquanto ser humano, então, resiste a mudanças? E aqui eu vou trazer um gráfico que é a curva da mudança, eu não sei falar esse nome, é de Kuber-Hoss. Se eu falei errado, me perdoe. E que ele traz aqui o que seria um diagrama esperado, um modelo comportamental esperado para uma boa parte da população diante de mudanças. Qual mudança? Qualquer uma. É evidente que essas variáveis todas aqui, elas vão sendo com mais intensidade ou maior intensidade a depender da mudança, a depender da pessoa, a depender do contexto como um todo. Uma coisa é você mudar de emprego, outra coisa, você perder um ente querido. De qualquer maneira, ele sugere que as pessoas passam por esses pontos todos. Começa com um choque, a surpresa com uma mudança. Vai para uma negociação, tem uma frustração, entra em depressão, tem uma experimentação, deixa eu ver se isso que você está falando é isso mesmo, etc. Depois aqui ele tem um ponto onde ele vai decidir se ele vai, se ele não vai, se ele abraça a sua ideia, ou não abraça a sua ideia. E depois ele integra. E ele pode passar a ser um indivíduo colaborador a você. Então, olha só, tudo isso daqui depende, inclusive, do teu modelo de comunicação. Porque se há surpresas, se toda vez você tem surpresas com mudanças, você tem uma falha de comunicação. Veja, você sempre terá mudanças. Mas, se cada dia é um dia novo, se cada dia é uma surpresa, eu convido você a dar uma olhada nisso, porque isso gera, sim, gera uma resistência natural do ser humano. O ser humano tem receio daquilo que ele não conhece, ou do que ele não sabe o porquê que é aquilo. Então, de novo, a comunicação, a empatia são elementos fundamentais para que a gente traga de novo engajamento, motivação, clareza, transparência, apoio, e que a gente tenha cada vez mais pessoas que nos apoiem, que a gente tenha parceiros efetivamente de negócio, de trabalho, dentro e fora das organizações. E, em cada uma dessas fases, ele sugere como que a gente pode abordar. Então, criar alinhamento, maximizar a comunicação, reforçar a motivação, todos esses elementos que eu já trouxe aqui. Então, essa curva da mudança aqui, ela vem mais para reforçar toda essa narrativa que eu trouxe até aqui, até agora. Olha só, de novo, quando a gente fala do mercado de trabalho, a gente tem aqui, diversidade, equidade, inclusão, são temas, são pautas que vocês estão ouvindo, ou é na internet, ou é do bar com os amigos, mas vocês estão ouvindo isso, que são, a relação de trabalho com o trabalho, ela também vem se modificando. Claro, gente, todo mundo precisa de dinheiro. Então, vamos passar esse óbvio aqui, mas, vai além disso, o trabalho, ele começa a ter um peso muito maior, tanto quanto eu me identifico com ele, tanto quanto eu tenho alguns espaços ali possíveis, tanto quanto eu consiga trazer realização ali dentro. e essa combinação é que vai trazer para mim a possibilidade de, por exemplo, inovação, ela demanda de confiança e ela vai gerando um ambiente de pertencimento. Tem uma coisa que eu, pessoalmente, sou crítico e ainda que eu entendo que seja necessário e tudo, é que as metodologias, principalmente as águias, elas fragmentam um processo, e eu entendo o porquê disso. O lado, vamos dizer, que eu, pessoalmente, não gosto tanto é que quando você fragmenta, você tira a possibilidade de entendimento do todo, obviamente, e, portanto, de pertencimento diante daquele projeto como um todo. Então, acho que isso é interessante e não está restrito à tarefa que você vai executar. Quantas das pessoas que trabalham no projeto conhecem aquele cliente que você está trabalhando, qual é o cliente, onde é, o que faz, o que não faz, etc, etc, etc. E o futuro do trabalho, gente, está caminhando para a convergência desses elementos como um todo. E, de novo, você pode estar pensando assim, mas eu sou gerente de projeto, não tem nada a ver com isso. Tem. Tem. Porque você, enquanto líder, você tem um papel fundamental de protagonismo e de ser provocador dessas questões que estão sendo apresentadas aqui, inclusive para você, inclusive para o teu próprio futuro profissional. Para a gente já ir finalizando aqui, eu falei um pouco de cultura organizacional. Qual é a relevância que tem cultura organizacional, portanto, na gestão de projetos? Também não vou ler isso tudo aqui, gente. Só pegar aqui o que está em vermelhinho. O Edgar Schein é um dos grandes autores, um dos grandes conhecedores dessa questão de cultura organizacional. E ele traz assim, cultura organizacional é moldada ao longo do tempo por meio da resolução de desafios e dificuldades enfrentadas pelo mundo. Olha só, resolução de desafios e dificuldades. como que a gente resolve desafios? Como é? Como a gente transpõe as dificuldades? De que forma a gente faz isso? Isso daí são elementos que são percebidos e isso vai moldando a nossa cultura organizacional. Se todo e qualquer erro for um elemento punitivo, isso vai dando um tempero na cultura organizacional onde está dizendo o seguinte, não tente. Não tente fazer algo diferente, porque se errar você está lascado. Eu estou, de novo, exagerando no exemplo, evidentemente. Em outras palavras, a cultura organizacional é o conjunto de valores, crenças, normas e, sobretudo, práticas compartilhadas entre os mesmos. É aquilo que é percebido. Molda a maneira como as pessoas se comportam e tomam decisões e interagem dentro do ambiente de trabalho. Influenciando desempenho, identidade e sucesso geral da organização. Então, em resumo, gente, não se trata apenas de um projeto ou de processos. Nenhuma, nenhuma metodologia de gestão de projetos toma o lugar das interações humanas. Nenhuma. A colaboração é a palavra-chave e comunicação também. Seu papel enquanto gestor de projetos ele é fundamental, ele é essencial. Se dê conta disso e se aproprie disso. É bacana. e fomente enquanto gestor de projetos, enquanto líder, uma cultura de diversidade, pluralidade e, como eu já falei, de respeito. Então, era isso que eu queria entregar aqui para vocês. Passo a bola para a Ana. Se tivermos questões ou conversas que sejam de interesse do grupo, estou à disposição. Tem uma questão aqui com muitos comentários no chat. O José Renato de Ana faz uma pergunta. Ele fala entendo que os requisitos citados no item 2 dos 12 princípios são previamente definidos no escopo e planejamento. É correto? É correto. Limite de ajuste... Ou, 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 deveria ser. Sim, deveria ser. Deveria ser. Qual o limite de ajustes de requisitos adequado? Até onde eles poderão impactar no gerenciamento de projetos e objetivos desejados do projeto? Boa pergunta. Eu não vou te dar um número para isso. O que a gente trouxe é o seguinte. Quando a gente tem lá no início do projeto, na especificação, nos requisitos, etc. Se a gente consegue o máximo possível explorar isso, garantir entendimento, a gente vai mitigar a possibilidade de mudanças de escopo. elas possivelmente vão acontecer. Aí, a metodologia vai ajudar. A metodologia ágil vem muito para ajustar isso daqui, para você errar rápido, fácil e barato, para que isso seja possível de ser ajustado. De qualquer maneira, o entendimento de que ajustes de requisitos, ajustes de projetos, ajustes de rota são passíveis de acontecer e isso está compreendido dos dois lados e, eventualmente, você tem uma mudança de escopo que vai ter um impacto financeiro no projeto. Se você não tem isso muito bem alinhado com o teu cliente lá atrás, a resposta para a sua pergunta fica comprometida. Porque, assim, olha, a gente já sabia que isso aqui poderia tomar um outro rumo ou esse aqui a gente ia... Vamos validar isso aqui para ver se vai dar certo, não vai dar certo, você vai prototipar, não sei o quê, e se isso não deu certo a gente vai fazendo os ajustes. Isso é uma possibilidade. Agora, uma mudança brusca de escopo, aí vai depender do que você está falando, de que projeto você está falando, que pode ser um outro projeto. Vai depender do tamanho dessa mudança. Mas ela parta do princípio de que mudança de escopo vai acontecer. E isso pode ser bom ou ruim para ambos, para os dois lados. Por isso que eu acredito que seja muito importante esse alinhamento e esse vínculo desde o início. Porque a mudança de escopo não pode ser, e aí que eu vou falar entre aspas, não pode ser culpa de alguém. A mudança de escopo ela acontece. Ela... Diria para você que ela vai acontecer mesmo. Então, e esse ajuste, essa calibração desde o início, ela é fundamental porque é, de novo, é uma relação de parceria com o teu cliente. Mais uma vez, a metodologia, sim, ela vai trazer lá, você tem toda uma fundamentação para trazer os requisitos, validar, etc, 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 mas ela não substitui, o teu cliente pode estar fazendo bem a definição de um requisito de algo que ele não vai precisar. Espero que eu te respondo. Confiança, né, professor? Confiança. Algumas questões que estão colocando aqui no chat, a Lilian Toledo, ela pergunta, professor, qual a dica você poderia dar para estimularmos a equipe a lidar bem com os conflitos? Pergunta difícil, hein? Lilian, Lilian, como que a gente lida bem com o conflito? Primeiro ponto, autoconhecimento. Primeiro ponto. Por quê? Porque a partir do autoconhecimento, você vai conseguir discernir o que que é um conflito ou um confronto. como eu comentei, em muitas ocasiões nas organizações, a coisa vai para o confronto. Você, enquanto líder, ao conseguir distinguir uma coisa da outra, já é um grande avanço. Existem várias abordagens que te ajudam na solução ou na solução do conflito. Primeiro, a escuta empática. Todo mundo fala a partir de uma perspectiva. Entender essa perspectiva, dar espaço para as conversas é fundamental. E ela não impõe a concordância. Concordância é uma das possibilidades. Certo? Porque a gente pode ter um conflito aqui de entendimento de alguma coisa, mas o meu entendimento pode não ser viável. Nada substitui a relação de confiança e a relação de transparência. Então, sim, promova o conflito de maneira tal que a confiança mútua esteja presente. Ela é fundamental para que você não tenha ambientes que sejam plásticos. Ou, como diria o Bauman, ambientes líquidos, o amor líquido, etc. Que a gente tenha consistência. E essa consistência supõe o seguinte, ou pressupõe o seguinte. Temos um problema que é esse daqui. E você tem várias práticas. Depende do que conflito que a gente está falando. Vocês têm o one-on-one, que são as reuniões que são feitas diariamente ou frequentemente. Vocês têm vários mecanismos e canais que possibilitam a troca de... Ou fóruns, né? Que permitem a troca de experiências, visões e expectativas. Mas, olha, nada substitui o olho no olho. E a sinceridade, a transparência e a empatia. A escutativa é fundamental. E você só vai fazer isso a partir do seu autoconhecimento. Você está tendo o seu autoconhecimento, você está entendendo onde as coisas estão. Porque, em muitas ocasiões, você pode ser a fonte do problema. E você precisa ter maturidade para encaixotar isso daí. A solução do determinado problema, você pode validar, mas está fora do seu alcance. Várias são as possibilidades. Entretanto, a confiança mútua é igual em toda e qualquer circunstância. Espero ter respondido, Lilian. A Lilian falou obrigada pela resposta. Tem várias pessoas comentando, excelente aula, excelente palestra. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, professor, para compartilhar um pouquinho dos conteúdos dos cursos de gestão de projetos da FIA. Ele faz parte do nosso conteúdo integrativo. Então, acho que agora foi. dentro do núcleo de gestão de projetos, nós temos uma programação executiva temática. E a parte das relações humanas, ela está permeada em todos os nossos temas. Então, a gente tem desde cursos de curta duração, na parte de fundamentos de gestão de projetos, até cursos mais longos, como o MBA em gestão estratégica de projetos. E toda essa matriz, ela é modular. Então, você pode fazer um curso de curta duração, um curso de 44 horas, e depois, se você quiser, pode ir fazendo um curso de uma carga horária maior, 132, fazer uma pós, e aproveitar o crédito e o valor que você investiu dentro desse contexto, fazendo uma pós-graduação. Então, nós temos todo o conteúdo de gestão de projetos, abordando tanto a parte gerencial, quanto a parte humana, que são as soft skills, que o professor Roberto falou tão bem, ele é professor também dos nossos cursos, e nós temos uma programação temática, que aqui entra os cursos de gerenciamento ágil, mentoria, lideranças de times ágeis, então, são cursos que são importantes para a gente trabalhar tanto a parte de projetos, quanto a parte de pessoas. A gente ainda tem turmas que vão acontecer nesse ano de 2023, então o próximo curso que vai acontecer é o gerenciamento ágil de projetos, que está com a turma programada para o dia 21 do 9. Em 2024, a gente vai ter o curso de fundamentos em gestão de projetos, que aqui a gente vai abordar a questão de como trabalhar um projeto e trabalhar a estratégia da organização, porque a gente sabe que gestão de projetos é você entregar, mas você entregar melhor, então a gente está preocupado com isso, aqui é um curso de 44 horas, aí na sequência tem um curso de formação em gestão de projetos, que aqui a gente vai abordar mais o conteúdo preditivo, gestão de escopo, cronograma, custos, gestão de equipe, riscos, então para aqueles que estão buscando um conhecimento na área, esse é um curso ideal. A pós-graduação em gestão de negócios e projetos, que é um curso de 360 horas, a gente aqui está oferecendo tanto na modalidade presencial quanto EAD ao vivo, e o nosso MBA, que é um curso de 500 horas, que vai iniciar em março de 2024. Então, quem tiver interesse também pode fazer o curso em parceria com a UO EdTech, que é uma pós-graduação totalmente assíncrona, para aqueles que têm menos flexibilidade de horário, podem investir nesse tipo de curso. E quem tiver interesse em seguir os nossos webinários, quem quiser ter acesso às gravações, ao conteúdo dos nossos cursos, pode também nos acompanhar nas redes sociais. Aqui tem os contatos do GEPRÓ, quem quiser conversar, saber mais a respeito, é só entrar em contato. Certo? Muito bom. Professor Roberto, muito obrigada pela partilha. Eu que agradeço. Gostaria de ter dado aqui para os nossos alunos. Queria agradecer a presença dos nossos alunos do FIA Online, a presença de alguns professores, professora Gleriane, professora aqui, a Vanessa, pessoal do nosso time. E queria avisar que o nosso próximo evento é no dia 14 de setembro, e a gente vai falar sobre como aumentar a produtividade em projetos. Um tema importante. Professor, gostaria de fazer mais alguma colocação? Eu espero ter agregado valor a todos, agradeço mais uma vez a oportunidade que a FIA me deu e pela honrosa presença de todos aqui. Eu fico bastante lisonjeado. Muito obrigado. Obrigada. Pessoal, então a gente se vê no próximo evento. Obrigada pela presença. Um abraço a todos. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti